Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores, sabe que eu relaxo Hoje eu tô no clima, vou dizer sem medo Quanto eu te quero, vem que eu te espero Então vem me fala tudo que eu mais quero Ouvi, quero você aqui bem perto de mim Só relaxar, se soltar, vamos deixar rolar Sem medo algum de ser feliz É que eu quero te ter muito mais que uma vez Como quiser de uma coisa eu sei Que daqui a pouco eu tenho que ralar Mais ou rala pensando no que a gente fez O mesmo jeito que a gente se entende Não é fácil encontrar de novo Há tanto tempo que eu venho pensando em você De um jeito bem mais carinhoso Sabendo disso agora me fala Eu sei que tá escrito na sua cara Vem aproveita esse tempo comigo Não é pra qualquer um Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores Sabe que eu relaxo, hoje eu tô no clima Vou dizer sem medo o quanto eu te quero Vem que eu te espero Então chega mais perto, vem cá que eu já tô esperto Te juro, te juro, mó cara te querendo tanto Tá pera que acendo uma vela Que te deixa como um viso de novela Sou mina bela, te miro na tela Sei que de novela minha vida tem nada Mas com você pode ser, mas com você pode ser que eu encare Algo como uma cena de romance Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores Sabe que eu relaxo, sabe que eu te quero Sabe que eu te quero, vem que eu te espero Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil Só me traga flores Sabe que eu relaxo, hoje eu tô no clima Vou dizer sem medo o quanto eu te quero Vem que eu te espero Vem que eu te espero